Bem-vindos a Porta da Lua. Hoje eu vim mostrar um pouquinho mais de suculentas. Essa daqui é uma orelha de elefante que eu tenho desde 2009. Eu já dei muita muda dessa suculenta. Gente, olha isso. Olha que graça. E não para de brotar. É assim. Um atrás do outro. Olha que fofura. Para quem não sabe, ela dá um negocinho branco no caule dela. Parece até uma doença, mas não é, tá gente? Está vendo esse pozinho branco? É normal nessa suculenta. Uma graça ela, né? Ela pega sol. Daqui a pouco o sol bate aqui. Aqui é uma outra. Essa fica no muro da entrada. Mas, gente, eu amarrei aqui atrás porque os vizinhos têm uns gatinhos. E eles costumam me visitar por esse buraquinho, ó. Por aqui. Então, eles derrubavam muitas suculentas. Então, eu resolvi amarrar ali atrás. Para não correr o perigo. De cair e quebrar minha suculenta. Aqui é uma outra, gente. Eu não sei o nome de nenhuma. Prometo que eu vou pesquisar. Quem quiser me ajudar, deixa aí no comentário, por favor. Eu adoro essa suculenta. Ela dá muita rosetinha. Ela deu flor, gente. Que gracinha. Tem essa daqui do lado, que é a colada de pérola, né? Tá com umas florzinhas. Mas ela não tá muito bonita, não, gente. Porque alguma coisa tá com ela. E eu... Tô tratando. Vamos ver se dá certo, né, gente? E tem essa zinha aqui. Uma mudinha dessa aqui. Meio retorcidinha. Eu adoro ela. Tem essa daqui também, gente. Que ela andou pegando uma chuva. E caiu um bocado de pétalazinhas dela. Poxa, fiquei tão triste. Mas ela vai recuperar. Agora o sol vai aparecer. E ela gosta de sol, né? Parece que o sol firma. Olha, gente. Que gracinha. Essa parte aqui, gente. Dessas suculentas é aquele tal negócio. Ah, caiu uma folhinha? Vai jogando. Caiu uma folhinha? Vai jogando. Aí acabou que elas ficaram grandes aqui. E eu fui deixando. Olha. Que graça. Essa é a mesma que eu mostrei lá na frente pra vocês. Tem essa zinha aqui, ó. Eu tenho um vaso com bastante dela. Essa daqui. Essa daqui que deu uma florzinha amarela, ó. Já tá terminando. Essa é a mesma dessa. Não sei por que que essa fica mais gordinha. Essa aqui é a que chamam de colher de cobre, né, gente? Também tem o dela no vasinho. Ah, tem essa aqui atrás, ó. Gente, tá vendo? Eu nem tinha visto brotando. É porque cai uma folhinha, pega e joga aqui. Cai, pega e joga aqui. E ela acaba ficando. Bom, gente. Vou terminar de novo com a orelha de elefante. Que vale a pena. É muito linda, né, gente? Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. 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 Um bom dia a todos.